Certo. Boa tarde, gente. Todos conseguem me ouvir? Eu ouço. Tudo certo, então. Então, vamos iniciar. Primeiro eu vou me apresentar e depois eu vou passar a palavra para a Alane. Meu nome é Genivaldo Chachá, eu faço curso de Engenharia Elétrica. Atualmente, agora eu estou no sexto período, né? E eu vou ser um dos ministrantes aqui no curso que vai ser ministrado. Vou passar a palavra para a Alane. Boa tarde, gente. Eu me chamo Alane Ribeiro. Eu sou do curso de Engenharia da Computação, estou no meu terceiro semestre. E hoje eu vou ser uma das ministrantes para o nosso curso. Certo. Dadas as apresentações, a gente vai falar um pouquinho sobre do que vai se tratar o nosso curso, né? Primeiro, pelo título, vai ser trabalhado sobre os princípios da simulação da traçada de raios. E na criação de datasets, né? No caso, utilizando a metodologia do Rim of Time com o apoio de alguns softwares. Que no caso seria o Rails Insight e o Sumo. A gente vai comentar um pouco deles posteriormente. Passando para o próximo slide, a gente vai ter uma visão geral agora do que vai acontecer no nosso curso, né? No caso, a nossa primeira aula de hoje. Vai ser uma introdução ao Rim of Time e aos sistemas MIMO, assim como fundamentos de redes veiculares, né? Na segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre extração de cenários e a simulação de mobilidade urbana utilizando o Sumo. Na aula três, a gente vai explicar, né? Como é que a gente vai montar o nosso cenário base para ser simulado no Rails Insight. E vai explorar um pouco o software Rails Insight. Como configurar, como exportar os arquivos para esse software. Enfim, todas essas nuances. Na quarta aula, a gente vai fazer em si a criação do nosso dataset e posteriormente fazer o pós-processamento. Por fim, na aula cinco, a gente vai dar uma breve introdução de como a gente poderia aplicar esse dataset criado utilizando o Machine Learning. Então, a gente pode passar, basicamente, para o que seria a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta sobre as aulas? Vou dar uns dois segundos e se não tiver, vou continuar. A gente vai fazer o seguinte, Jânio Falador. A gente vai deixar as perguntas para o final para poder evitar que a gente se estender muito em uma parte. Ah, perfeito, perfeito. Então, a gente vai dar um contexto do que a gente está abordando. A gente sabe que a gente vivia agora na era da informação. A todo momento, a gente está enviando e transmitindo dados constantemente. E esse fluxo de dados tem se intensificado de forma exponencial durante o passar dos anos. Então, isso exige o desenvolvimento de tecnologias muito mais robustas e rápidas para lidar com essa demanda crescente. E, atualmente, a gente tem a nossa infraestrutura do 5G, que oferece para a gente, por exemplo, velocidade aumentada, baixa latência na comunicação, uma maior capacidade na rede, enfim, vários benefícios com essa nova tecnologia. E, atualmente, já tem se pesquisado tecnologias ainda maiores, no caso do 6G, no caso do Tera. Então, é importante o desenvolvimento nesse tipo de tecnologia para que a gente consiga atender as demandas atuais do fluxo de dados atuais. E como é que a gente... Como é que o 5G traz tantos benefícios? A gente pode dar alguns motivos aí, alguns suportes que ele recebe de outras tecnologias. Por exemplo, o MIMO, sistemas MIMOs. O sistema MIMO, para a gente, vai oferecer essa maior capacidade, por exemplo, da nossa rede. A gente vai explorar um pouquinho melhor sobre esse conceito de MIMO, posteriormente, na aula de hoje. Mas, basicamente, o que a gente tem é antenas, receptores e transmissores. No caso, recebendo de vários transmissores. No caso, transmissores recebendo de vários receptores e receptores recebendo de vários transmissores. Então, por exemplo, a gente tem uma base station, que seria a nossa transmissora e receptora de dados. Nela, a gente tem várias antenas. Cada antena está recebendo e está enviando informação. Então, nesse sentido, a gente consegue ter uma maior capacidade na nossa rede, de lidar com dados. Então, o MIMO é um elemento crucial, assim, para a nossa infraestrutura do 5G. A outra, no caso, seria o que a gente chama de uma eficiência espectral melhor em comparação com tecnologias mais antigas, que no caso do 4G. O 5G, ele está trabalhando agora com novas bandas de espectro, especialmente as ondas chamadas milimétricas. Então, essas ondas milimétricas, elas têm a característica de ter uma largura de banda muito maior e que permite uma transmissão de dados muito mais eficiente. Então, a gente tem tecnologias atuais que permitem lidar com esse grande fluxo de dados. No caso do MIMO, isso é permitindo que a gente tenha grande capacidade. E, no caso, utilizando ondas milimétricas, maior velocidade na comunicação. Basicamente é isso. E, no caso, como é que a gente pode caracterizar essa relação entre transmissor e receptor? No caso, a gente teria aí o chamado canal. Então, entre um receptor e um transmissor, existe um canal de comunicação entre eles. E esse canal, ele vai dizer muito sobre o comportamento das nossas ondas milimétricas em um determinado cenário, né? Em um determinado ambiente. Então, através dele, a gente tem várias informações. Por exemplo, perda de potência, os tipos de interações que a onda faz com o meio. Por exemplo, reflexão, difração, entre outros. Então, caracterizar o canal, para a gente, é uma parte crucial também de entender como é que está se comportando a comunicação entre os vários elementos dessa rede. E é nesse sentido que o... No caso, estabelecer, caracterizar esses canais se torna tão importante. Como é feito isso, né? Isso, a caracterização de canal, normalmente é feita através de medições. E no caso, essas medições, elas vão necessitar de aparatos de equipamentos muito complexos e às vezes muito custosos, né? O que faz com que não haja tanto dados disponíveis de canais, né? Então, num determinado cenário, a gente não consegue ter tantos dados disponíveis para que seja, por exemplo, utilizado em aplicações de machine learning. Então, passando um pouco, a gente vai entender, então, as nossas motivações. Como eu já falei, a caracterização de canal necessita de equipamentos muito caros e muito complexos, né? E isso faz com que a gente tenha uma escassez de dados. Então, é meio complicado aplicar, por exemplo, as técnicas modernas de machine learning, como, por exemplo, o deep learning, em um banco de dados escasso. Para vocês terem uma ideia, esse gráfico ao lado, ele representa o desempenho aplicando o deep learning e técnicas de machine learning mais antigas. ele só começa a ter um desempenho mais considerável a partir de uma quantidade específica de dados. Então, quanto mais dados a gente tiver, maior será o desempenho dessa deep learning. Então, aí surge a necessidade de complementar os dados que são feitos fisicamente, né? Na camada física. E fazer esse tipo de simulação é a nossa proposta aqui no nosso curso. Então, através do Raymond Time e do suporte dos aplicativos e dos softwares que a gente vai apresentar, vai ser possível gerar dados de canais simulados para que eles sirvam de complemento para a utilização de deep learning, né? em diversas aplicações. Certo. Pode passar. Ok. Agora que a gente já entendeu basicamente as nossas motivações, né? A gente não tem dados suficientes para fazer aplicações como, por exemplo, de machine learning. A gente agora vai definir um pouquinho do que eu falei sobre o MIMO, né? O MIMO, sistemas MIMO são aqueles que permitem a recepção, no caso, a entrada de vários sinais e também o envio de vários sinais ao mesmo tempo, né? Então, aqui no nosso diagrama ao lado a gente pode entender mais ou menos como isso funciona em sistemas de comunicação. No caso ali, o nosso TX vai representar o nosso transmissor, né? Ele é composto ali por S antenas e que vão se comunicar com YRX. Nosso RRX seriam nossos receptores, né? Então, entre cada antena do transmissor e cada antena do nosso receptor vai haver uma caracterização, né? De como o sinal vai se comportar de chegar de S1 até Y1, por exemplo. Então, esse nosso Hzinho aí seria a representação do nosso canal e ele vai indicar, por exemplo, a atenuação de potência que vai ocorrer no nosso sinal ou o defasamento que vai ocorrer nele. Enfim, então, esse nosso Hzinho vai definir basicamente como vai ocorrer a interação entre duas antenas do receptor e do transmissor. E aí, vão surgir vários tipos de combinação, né? S1 com Y1, S1 com S1 com S1 com 2. Enfim, você já deve ter entendido o processo. Aí, nosso diagrama também a gente pode ver a inclusão desse WI. Seriam, por exemplo, os ruídos, né? Ou interferências que podem surgir durante o processo de transmissão de algum dado. Esse diagrama não é totalmente completo, tá? O sistema é um pouco mais complexo que isso, mas é só para ter uma ideia desse conceito de MIMO, onde há várias entradas e várias saídas ao mesmo tempo. Ok, eu acho que podemos passar. Certo, e para que que a gente faz esse MIMO, né? Bem, o MIMO, ele tem diversas vantagens, mas a gente também pode utilizar o MIMO para fazer algumas técnicas para melhorar a eficiência da nossa comunicação. Uma dessas técnicas seria o nosso Beamforming. Essa técnica consiste no quê, né? Basicamente, é uma palavra-chave, diretividade do nosso sinal. Às vezes, a gente não quer que o nosso sinal seja direcionado para diversas direções, né? Então, se a gente quisesse direcionar para apenas uma direção específica, a gente poderia lançar a mão do Beamforming para que isso ocorresse. O que acontece normalmente? Se a gente tem uma única antena, isso a gente vai explorar um pouquinho mais quando a gente estiver falando do Rail is Insight, mas já vou dar uma prévia agora. Quando a gente tem uma antena que ela é caracterizada como isotrópica, a gente tem o envio de sinal para todas as direções, o que a gente chama de homidirecional, né? Então, o nosso sinal está indo para várias direções. Então, a nossa potência está distribuída para todas as direções. O que o Beamforming faz é direcionar a potência do nosso sinal para uma direção específica. E isso é muito útil, né? Porque a gente não vai estar desperdiçando potência para outras direções e vai melhorar bastante a comunicação entre o meu TX e o meu RX, por conta dessa diretividade. E esse Beamforming pode ser tanto feito no TX como no RX. Tá. Então, agora a gente vai definir como esse Beamforming vai ser feito, né? Basicamente, é utilizando o sistema MIMA, onde cada TX e cada RX tem um número, uma quantidade, uma quantidade especificada de antenas. Podemos passar. Certo. Como é que a gente pode criar esse Beamforming, né? Fazer o Beamforming, fazer a técnica de Beamforming e, consequentemente, a criação de Bins ou Feixes, né? Para isso, a gente lança a mão da disposição que as antenas estão no TX ou no RX, né? No nosso primeiro caso, a gente tem a ULA, que na tradução, na sigla, né? Significa Uniform Linear Array. É basicamente uma disposição linear das antenas em uma linha reta, no caso, e elas estão espaçadas de uma distância D pré-definida. Então, quando tu pega uma antena, várias antenas e coloca ela enfileirada em uma linha reta, a gente já vai conseguir ver o Beamforming sendo feito. Já vai ter o surgimento de Bins naturalmente, utilizando esse tipo de disposição, né? E, assim, pode existir outros tipos de disposição que eu vou falar agora, né? Mas, esse ULA, ele cria uma diretividade em uma direção específica. normalmente, é na direção horizontal, né? Então, somente de tu colocar várias antenas em linha reta e fazer o... fazer a transmissão de dados, já vai ocorrer o Beamforming naturalmente. Uma coisa que eu acho que eu não mencionei, mas é que é importante, é que esse Beamforming, ele é... A ideia básica dele vem do eletromagnetismo, né? Onde certas ondas, em certas direções, elas vão ter uma interação construtiva e destrutiva. Então, em uma certa direção, as minhas ondas, elas vão estar se interagindo de forma construtiva, ou seja, o sinal, ele vai ser amplificado nessa certa direção, e em outras direções eu vou ter uma interação destrutiva dessas ondas, ou seja, eu vou ter uma atenuação do meu sinal nessa certa direção. Então, o que está acontecendo aqui na ULA é que essa disposição de antenas faz com que ocorra interações construtivas das ondas em certas direções horizontais. Isso vai acontecer com os outros tipos de disposição de antenas, que no caso seria o UPA, que é a nossa segunda, agora ao invés de a gente ter uma linha reta, a gente teria uma malha de antenas, que elas vão estar também espaçadas de uma distância D, igual, entre elas, e nesse caso aqui, ao mesmo tempo que a gente tem diretividade na horizontal, a gente também vai ter diretividade na vertical. local. Ok, certo, acho que a gente pode passar para o próximo também. A UPA, ela basicamente é Uniform Planner Array, né? Então, as antenas, elas estão dispostas de maneira uniforme no plano. Por último, o que eu vou apresentar seria a Ucla, né? A Uniform Circular Linear Array. basicamente, eu vou dispor as antenas em uma circunferência, todas distantes, né? De uma distância AR, da origem, e no comprimento da circunferência, elas vão estar espaçadas de maneira igual. No caso da Ucla, ela permite a nossa diretividade não apenas na vertical e na horizontal. Ela permite em outras direções, em várias direções, né? Então, ela é muito útil assim, quando a gente, por exemplo, tem um dispositivo móvel, né? Um usuário que está se movendo e pode se mover para várias direções possíveis. E aí, eu quero direcionar o meu sinal para essas várias direções. Então, essa daí já seria uma boa exposição de antenas para ser utilizada, né? Ok. Pode passar. Certo. Eu disse que quando eu disponho as antenas em uma certa, em um certo arranjo, ocorre naturalmente, surge naturalmente, né? O meu feixe em uma certa direção. Seria possível eu conseguir controlar melhor, né? Essa direção? A resposta é sim, né? Como é que a gente faz isso? Existe um termo chamado code word. Esse code word são vários fatores, é um vetor, basicamente, um vetor de fatores que vão multiplicar as ondas das minhas antenas. Então, cada antena está emitindo uma radiação, Está emitindo uma onda e essa onda, ela tem uma certa amplitude e tem uma certa fase. Então, a minha code word ela vai ser responsável por fazer modificações ou na amplitude ou na fase de tal modo que em uma certa direção a interação entre essas antenas, né? Vai fazer com que em certa direção elas interajam, as ondas interajam de forma construtiva e em outras direções elas vão ser, vão ter interações destrutivas. Então, esse vetor basicamente ele vai dizer, olha, eu vou multiplicar todas as ondas de cada antena o que vai fazer com que ela tenha uma diretividade possibilidade para essa direção. Então, é basicamente isso que é a minha code word. O conjunto de várias code words, né? O conjunto de bins elas vão formar o nosso code book que é basicamente um, 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 basicamente uma biblioteca, né? Que vai dizer, olha, essa code word vai para essa direção, essa outra code word vai para essa outra direção e essas code words vão ser, vão poder ser utilizadas pelos nossos sistemas, né? Para que tenha maior otimização na comunicação entre o transmissor e o receptor. Para a gente não ficar muito, no caso, voando, assim, nesses conceitos, né? A gente vai para algo mais visual, a gente vai para o primeiro caso, né? Bem, aqui, certo. Nesse primeiro caso aí, a gente tem uma disposição linear, né? A nossa ULA, onde cada elemento desse vetor aí corresponde a uma antena. Então, aí, por exemplo, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito antenas que juntas conseguem direcionar o sinal para uma determinada direção, que no caso é a imagem à esquerda. a gente vai ver a evolução disso para uma animação. Por exemplo, volta lá, essa daí é só dispondo duas antenas distantes, distanciadas em uma distância D, né? Então, só com duas antenas a gente já consegue ter uma determinada diretividade. O sinal, ele já não, a potência do sinal já não está para todas as direções. Ele já está encamanhando para ser horizontal. Quando a gente aumenta o número de antenas, pode aumentar, percebam que já vai aumentando a minha diretividade. A outra forma também, eu vou colocar a última, né? É, porque tem outras formas, pode ser essa daí. Existe também a forma de aumentar a distância entre as antenas, né? Então, se as minhas distâncias vão aumentando, eu também consigo criar uma diretividade. Pode mostrar. Nesse caso, eu estou aumentando a distância D entre cada uma das antenas. E por último, o último caso ali, seria basicamente o que seria aqui, o meu vetor à esquerda, seria uma cor de word, que é, ela especificaria quais modificações eu teria na minha fase, da minha onda, para que eu direcionasse o feixe da maneira que eu quisesse, né? Então, pode ir passando aí. Ó, nesse caso, quando eu vou alterando ali, a fase, ocorre diversos tipos de diretividade. Ok, voltando para o nosso slide. Então, aqui a gente trabalha basicamente todos esses conceitos aí do MIMO. Pode passar o slide. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho basicamente sobre esses outros conceitos aí, sobre redes veiculares. Só um momento, deixa só eu beber um pouquinho de água, que a minha voz está indo embora. Ei, caramba, não se fala mais professor como antigamente, rapaz. É, meu professor, é complicado, hein? Vocês têm que ver quando eu era aluno como vocês, que a gente não tinha ar-condicionado e as salas não funcionavam. Nem água para o professor, mas vai, segue aí. Tá, ok. Continuando aqui, existem alguns paradigmas, né, de comunicação que podem ser utilizados em sistemas de veículos, né? Por exemplo, bora pensar num cenário em que há um veículo na rua e aí eu preciso de informações do meu cenário para que eu faça a determinada ação. Então, a gente vai para esse nosso primeiro tipo, né, o V2Y, que é, no caso, essa comunicação vai existir entre o meu dispositivo móvel, né, no caso, o veículo, que tem a antena, no caso, o RX, e infraestruturas fixas no meu cenário, que seria, por exemplo, semáforos, sinais de trânsito ou unidades instaladas nas vias. O que, qual é o propósito disso, né? Seria, basicamente, melhorar a gestão e o controle do tráfego. Então, assim, a gente conseguiria permitir uma melhor sincronização dos sinais, fornecer informações em tempo real aos motoristas como as condições dos tráfegos estão, né, ou alertas de obras nessa, nessas vias. Enfim, então, pode existir esse tipo de comunicação entre o dispositivo móvel, né, que está se movendo no meu cenário e a infraestrutura física que tem no meu cenário. particularmente, nosso curso vai focar nesse primeiro, tá? Mas os outros também são possíveis. O V2V já seria comunicação entre dois usuários se movimentando, né? Então, seria dois veículos aí se comunicando entre si, por exemplo, para envio de dados em tempo real sobre velocidade ou a posição do veículo. Isso seria interessante, por exemplo, para evitar colisões. Enfim, esses carros autônomos, né, eles precisariam desse tipo de comunicação. E o V2X também seria o último, que seria basicamente o híbrido, né, dos dois. Eu teria tanto a comunicação com a infraestrutura física quanto com os meus veículos ao meu redor, né? Então, aí a importância de estabelecer muito bem a comunicação que vai haver entre o RX e o TX, né? Caracterizar isso de crucial importância. No caso, seriam os nossos canais. Por último, a gente vai falar sobre os modelos, né, que a gente pode adotar para a geração desses canais. O primeiro deles seria o determinístico. no caso dos modelos determinísticos das redes sem fios, né, eles usam a geometria e as características exatas do ambiente. Então, o nosso transmissor e o nosso receptor, eles vão saber exatamente, ou melhor, na verdade, a gente vai ter exatamente as características do nosso ambiente, como elas são exatamente, né? E aí a gente vai aplicar princípios físicos como reflexão e difração para calcular as propriedades do nosso sinal. Esses modelos, eles oferecem informações detalhadas e mais precisas. Só que assim, entende, né, quanto mais detalhes, maior será o nosso custo computacional. Então, uma das desvantagens aí desse modelo determinístico seria o nosso alto custo, né, já que a gente vai caracterizar exatamente o nosso ambiente. Já o segundo seria os modelos estocásticos. Eles são baseados nas propriedades estatísticas. aí, no caso, a gente vai concentrar as variações aleatróis que existem no canal, usar as distribuições de probabilidades, variáveis aleatórias, enfim, processos estocásticos, tudo que a gente se recusa a aprender, né, na graduação. Eu, pelo menos, eu sou meio coisa com estocásticos, mas eles podem ser utilizados aí para modelar os nossos canais. bem, creio que é isso que a gente precisa entender assim, de conceitos básicos para que a gente consiga avançar o nosso curso de maneira um pouco mais consciente, né, e agora eu vou passar um pouco a palavra para a Alânia, para ela falar um pouquinho aí do restante da apresentação. Boa tarde, gente. Eu vou começar a falar sobre os softwares que a gente vai utilizar para fazer o nosso o nosso data set. Certo? Os pontos principais que a gente precisa entender é que a gente quer um simulador que ele nos dê parâmetros eficientes e precisos dos nossos raios para a gente poder ter a partir deles ter uma simulação do canal de maneira efetiva. Além disso, a gente não quer um data set que ele seja apenas estático. A gente preza também pela essa questão de simular esse data set em um instante de tempo, em um intervalo de tempo. Então, os dois softwares e ferramentas principais que a gente vai utilizar para produzir o nosso data set seria primeiro o What is Insight. O What is Insight ele é uma ferramenta de traçada de raio. A partir dele a gente consegue ter previsões eficientes e precisa de características de propagação das nossas ondas e também dos canais que é o que a gente está querendo obter a partir desses dados. O Insight ele é uma ferramenta que nos dá um poder muito grande de simulação. A gente pode ver a partir dessas fotos aqui. Isso daqui é na sala do LACE aqui do LACE em que a gente consegue ter por exemplo a potência do raio a distribuição de potência do raio a gente tem aqui o nosso TX apesar dele não aparecer aqui ele está bem aqui então vocês podem ver que perto dele a distribuição de potência é um pouco mais elevada e a partir disso quando a gente chega mais para cá a gente tem uma perda dessa distribuição de potência. Aqui nessa simulação a gente teve um grid de RX então a gente consegue ter essa melhor visualização da distribuição de potência. Além disso a gente consegue ter a visualização dos raios os raios seriam nada mais do que os canais de propagação desses raios entre o TX e o RX então o Insight ele nos dá essa visualização nos dá essa melhor visualização para a gente ter mais certeza e precisão desses caminhos que esses raios eles vão percorrer. Entretanto o Insight ele nos dá apenas de uma cena ele nos dá uma característica estática ele não nos dá mobilidade então isso pode ser um empecilho para a gente já que a gente quer que esses dados eles estejam uma propagação temporal então para isso a gente utiliza juntamente com o Insight o Sumo o Sumo que ele é uma ferramenta open source e ele nos dá essa característica de mobilidade que a gente vai precisar para ter para os nossos datasets o Sumo ele nos disponibiliza rotas e também disponibiliza exposições e que os os carros os pedestres ou qualquer parâmetro de simulação que a gente queira ter durante as nossas simulações então para essa questão de mobilidade a gente também utiliza o Sumo junto com o Insight mas como é que a gente vai poder fazer com que a gente tenha várias cenas simuladas em um determinado instante de tempo tá antes da gente ir para a metodologia a gente fala sobre o Blender porque a gente precisa ter os cenários que a gente precisa simular neles para poder jogar no Insight pode ser construído um cenário desde o início pode mas isso pode custar tempo e acredito que não seja uma maneira eficiente de ter a criação desses datasets então uma maneira mais fácil também seria partir de ferramentas que nos disponibilizam que nos dê essas infraestruturas como o Open Source o Obstacle Maps que a partir dele a gente consegue extrair uma determinada área urbana e a gente pode jogar isso por Blender por Blender para a gente poder fazer a modelagem desse cenário porque jogar diretamente talvez também do Obstacle Maps pode nos gerar alguns erros já que a gente precisa ter essa simplificação do cenário por exemplo um cenário com muitas faces ele pode nos ter um custo computacional bem maior na hora que a gente estiver simulando no Horizon Insight então essas simulações podem durar até dias então por isso que no Blender a gente consegue fazer essa modelagem essa simplificação a gente consegue tirar talvez coisas que a gente não vai ser necessária para a simulação ou que não interfira muito na simulação mas sempre tem que ter cuidado porque quando a gente for fazer essa modificação no cenário a gente tem que também fazer a modificação no Sumo porque o Sumo é onde a gente consegue tirar nossas rotas e posições que a gente vai precisar para ter o andamento dos veículos e tudo mais então sempre tem que ter essa cooperação juntas entre o Blender e o Sumo para que a gente possa jogar esse modelo para o Insight que é onde a gente vai ter os traçados de raios que a gente precisa Só complementando uma coisa também é que assim não seria de total necessidade também utilizar o Blender daria para fazer por exemplo o cenário no próprio Rally's Insight mas isso gera uma dor de cabeça que vocês não têm nem ideia então essas ferramentas extras que a gente está apresentando Blender o OpenStreetMap que depois a gente vai abordar com um pouco mais de clareza para vocês elas são ferramentas que ajudam por exemplo na simulação no Rally's Insight então não necessariamente o Blender é um passo essencial aí na criação de dataset mas ele é uma ferramenta que a gente utiliza para facilitar a nossa vida Muito útil Dicas Certo então o que o que nos ajuda a constituir o nosso dataset como já foi apresentado a gente vai tirar do OpenStreetMaps a gente vai utilizar o OpenStreetMaps para poder tirar a determinada área urbana ou pode ser um cenário indoor também para a gente poder ter o cenário que a gente vai querer na nossa simulação pode ser utilizado outras ferramentas mas aqui a gente vai utilizar o OpenStreetMaps a partir disso a gente consegue tirar desse cenário as rotas com o sumo e posições dos veículos como já foi dito no Blender a gente joga o cenário para simplificar ele para deixar ele um pouco mais leve para a gente poder jogar no Insight e a partir de tudo isso a gente tem o Orquestra do Python ele que vai fazer toda ele que é o cérebro da metodologia ele vai fazer a gestão toda disso porque ele vai sempre ficar pegando o Insight e o Sumo e fazendo esse conjunto e criando uma cena o Insight e o Sumo fazendo esse conjunto e criando uma cena tendo isso a gente vai ter cenas em vários instantes de tempo e assim a gente vai ter uma cena em um intervalo de tempo um dataset de uma cena em intervalo de tempo então a gente consegue ver a evolução do canal ao longo do tempo com o Orquestra do Python então a partir disso a gente tem a criação do nosso dataset e dependendo do pós-processamento que for feito você consegue a partir desse dataset várias aplicações com ele tanto Machine Learning ou outras aplicações que tiverem em mente usando esse dataset para finalizar basicamente a metodologia do Realm of Time ela é dividida em cenas cenas em como já foi explicado cenas em intervalos de tempo a gente vai ter uma cena 1 criada com Insight e com Sumo uma cena 2 Insight e Sumo um conjunto de cenas a gente vai ter os nossos episódios então a gente vai fazer a gente vai fazendo simulações a gente cria as cenas e a gente vai criando a partir disso também episódios geralmente nos episódios a gente tem 10 cenas e a gente tem um intervalo de tempo entre esses episódios e assim outra geração de episódios com outras cenas também vou complementar também algumas coisas né por exemplo o OpenStreetMap em si ele não consegue fazer por exemplo cenários não consegue extrair cenários indoor cenários indoor seria cenários internos então o OpenStreetMap o OpenStreetMap teria essa limitação né a gente só conseguiria extrair cenários externos tá só fazendo esse adendo o segundo seria o Rails Insight e o Sumo eles são softwares em si já o Rainbow Timing que estaria concentrado no Python orquestrador ele é um script tá então por exemplo esse número de cenas que eu quero esse número de episódios também tudo seria configurado num script Python tá que a gente vai apresentar pra vocês nas aulas posteriores mas só pra vocês terem uma ideia de que Rails Insight e Sumo eles são software e o Python orquestrador é um script em Python que a gente consegue setar certo então a gente consegue setar esse período de amostragem aí que seria a cena né esse ter segundos aí é a cada intervalo de tempo a gente tem o nosso Rx em uma determinada posição e os episódios seriam essa junção aí dessa quantidade pré-definida de cenas basicamente a gente finalizou o que a gente gostaria de expor nessa primeira aula a gente agora pergunta pra vocês se tem alguma dúvida ou se querem complementar também saibam que esse curso é uma interação tá nós dois eu e a Lânia a gente está aprendendo também então caso vocês queiram complementar com alguma coisa ou também corrigir alguma coisa fiquem à vontade a gente vai estar totalmente disponível aí pra pessoal antes disso só por favor coloca o nome de vocês no chat pra gente poder coletar a frequência de hoje tá enquanto o pessoal faz aí a lista alguém tem outra pergunta porque eu ia falar vou na frente notem só Alain e Genivaldo eu acho que vocês poderiam editar esse slide 19 só pra distinguir T que é o tempo de separação entre as cenas normalmente é menor do que o que separa os episódios entendeu pra não ficar como tá aparentando aí sendo o mesmo T na verdade a gente busca fazer o T do episódio ser longo pra por exemplo numa cena com carros todos os carros saírem da rua e outros carros chegarem entendeu pra ficar uma outra configuração diminuir a correlação que há ou seja a semelhança que há entre uma cena e outra já na cena o intervalo é pequeno ali poucos segundos e aí tu tem os carros muito parecidos na cena X com a cena X mais 1 os objetos móveis estão muito próximos em termos de canal eles ficam mais correlacionados do que entre o canal de um episódio com o canal de um outro episódio faz sentido? sim sim perfeito professor aí feito de comparação por exemplo um intervalo entre as cenas que a gente tem no nosso script é de 20 milissegundos enquanto o intervalo entre episódios por exemplo é de 30 segundos não realmente existe esse tempo bem maior entre os episódios do que entre as cenas 100 vezes tá aí uma outra coisa também mas isso é mais detalhe mas na tua fala Lani se tu voltares aí uns slides que mostram por exemplo raios aqui na sala lá do Lasse e tal só pra gente isso esse aí vê se vocês concordam olha cada par de TXRX que hoje na nomenclatura moderna é chamado de TRP então Transmitter Receiver Pair um par de transmissor e receptor certo cada TRP ele tem um canal em um dado instante de tempo então por exemplo se tu tirares um snapshot uma foto agora os raios saem do transmissor que tá a caixinha verde à esquerda pra chegar no receptor que tá na caixinha vermelha né então a nomenclatura que a gente adota é a seguinte cada TRP tem um canal um canal de comunicação num dado instante de tempo mas esse canal ele é composto por vários NPCs que em inglês é componentes de multipercurso porque o sinal vai na verdade chegar no receptor atravessando esses vários caminhos aí é o mesmo sinal e aí ele vai chegar atrasado uma cópia dele né por exemplo o caminho mais curto vai entregar o sinal mais rapidamente do que um caminho que tenha muitas reflexões não sei se vocês conseguem ver mas tem um caminho aí que vai lá no final da sala né e depois volta então esse caminho é mais demorado a cópia do sinal que tá sendo transmitido vai chegar no receptor nesse caso atrasada em relação avisada direta que é o caminho direto entre transmissão e receptor pois bem isso de múltiplos percursos ele vai aparecer na resposta ao impulso do canal na transformada de Fourier que leva pro espectro do canal então modifica quem é o canal certo e aí a gente continua chamando um canal apenas mas ele é influenciado pelos seus múltiplos percursos pelos MPCs Mouth Path Components seus componentes de múltiplos percursos então assim Alane na hora que tu falaste eu achei que podia isso ser esclarecido né de que a gente vai rodar o Ray Tracing pra obter vários raios e esses raios eles vão ser compostos né através de uma matemática pra entregar uma única descrição de canal certo se tu tiveres outro par transmissor e receptor aí tu tem outro canal mas pra cada par pra cada TRP né transmissor e receptor par a gente vai ter múltiplos raios certo aí pode chamar de raio MPC que é outra maneira de dizer né faz sentido Alane Sim professor Então foram essas duas coisas que eu que eu anotei né aí vamos ver se tem mais alguém com alguma outra dúvida ou comentário Perfeito pessoal Pessoal alguém tem mais alguma coisa que deseja perguntar sobre o que foi exposto hoje O Juan escreveu aqui ó Vai lá tem um monte de perguntas aí no chat Vocês podem ler o chat Alane Genivaldo e responder Sim professor vamos ler agora O Juan pergunta assim o conceito de veículos estão se referindo a qualquer dispositivo que possa se conectar à rede no caso das nossas simulações os nossos veículos são os nossos receptores né então quando a gente trabalha com um veículo na nossa cena é basicamente a gente está se referindo a um receptor então a gente vai utilizar aquele primeiro lá que eu abordei seria o V2i a gente teria um transmissor fixo na nossa cena enquanto um outro veículo está se movendo carregando o nosso receptor durante a cena né então os nossos veículos são os nossos RX não sei se ficou muito claro só completando Genivaldo mas assim Juan nada impede vamos supor que tu esteja simulando que o o cara está recebendo internet na casa dele né e aí não move certo o a antena fica pregada na parede da casa dele então não sei se vocês já ouviram falar em inglês eu vou colocar aqui no chat eles chamam de Fixed Wireless Access Fixed porque não move né e o acesso no caso ao invés de ser fibra ótica ou cabo coaxial é por wireless então a partir do 5G as taxas que esse Fixed Wireless Access atinge é em torno de gigabits então os caras vendem e aqui em Belém ainda não tem um mercado forte disso mas daqui a pouco vai chegar mas por exemplo Estados Unidos Europa os caras vendem assim é taxa de fibra né usando wireless e aí a Oi a Vivo Oi não né mas desculpa a Oi estou defasado mas Vivo Tim está certo claro elas trazem da estação rádio base né para tua casa o sinal e aí tu fica tipo um 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 roteador Wi-Fi um pouco mais robusto voltado para a estação rádio base para receber o sinal e aí dentro da tua casa ele pode esse mesmo roteador distribuir um sinal de Wi-Fi como é feito com esses cabos que a gente tem com axiais ou com fibra ótica né então assim o que eu estou querendo dizer Genivaldo só para complementar o que tu falaste é que no caso das simulações V2i né que é uma rede veículo para infraestrutura então a gente está simulando os receptores são sempre carros mas eles podiam ser pessoas se tu simulares isso no sumo por exemplo e eles poderiam também estar parados né e aí seria um exemplo aí de fixo do wireless access né é isso é só complementar perfeito professor isso mesmo aliás essa ideia né de pedestres ela também pode ser ativada no RAM of Time só que pelo menos eu e a Alane a gente não vai abordar isso no nosso curso mas é totalmente possível sim também pedestres né se comportarem como receptores respondendo a segunda pergunta né como vocês usam o OpenStreetMap para as três informações isso daí a gente gostaria de abordar mais na segunda aula tá então tu vai entender muito melhor como é que a gente baixa o arquivo OSM como é que a gente abre ele no Blender faz a filtragem do que a gente quer lá no Blender abre ele lá no Sumo enfim todos esses passo a passo esses passo a passo a gente vai abordar na segunda aula se não me engano que é a extração de cenário então se tu der uma guardadinha a gente vai falar na próxima terça-feira a terceira pergunta é é possível definir a quantidade de reflexões do sinal? sim é possível a gente faz essa definição no no Insight enquanto a gente tá fazendo a questão da estrutura da base que a gente vai ter para nossas simulações também tem um limite de reflexões se não me engano também outros softwares aqui só para mencionar também que fazem traçado de raios é o Xiona também que ele é mais uma biblioteca se assim posso dizer e a gente também consegue debilitar quantidade de reflexões que a gente vai ter do nosso sinal isso depende muito do modelo de propagação que a gente tá utilizando em relação ao Rails Insight a depender do modelo de propagação que tu tá utilizando existe um número máximo e mínimo no caso um número máximo de reflexões que uma cena pode ter isso é especificado no próprio Rails Insight como a Alane falou mas isso a gente vai também abordar um pouquinho mais na aula de Rails Insight que vai ser a nossa terceira aula perfeito não sei se deu para responder ah aliás todas essas informações de Rails Insight números máximos mínimos de reflexão se pode ter difração tipos de modelo de propagação também tu se tu quiseres ir adiantando pode dar uma olhada no manual a gente vai deixar esse manual no Nextcloud para que vocês tenham acesso e se possível também vou tentar colocar alguns links importantes como a documentação do sumo isso se vocês quiserem já adiantar um pouco do que vai ser falado posteriormente do que vai ser falado que vai ser falado